Olá, bom dia! Estamos no Arcomplan Notícias desta segunda-feira, dia 7 de dezembro. A Prefeitura está informando que é falsa a mensagem que circula nas redes sociais sobre a realização de concurso público. Segundo informações da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, a informação não é verdadeira e não há previsão para a realização de concursos até que aconteça a mudança do regime trabalhista na Prefeitura, passando de seletista para estatutário. A proposta deverá ser encaminhada para o Legislativo no próximo ano. E as publicações da Prefeitura de Postos de Caldas são feitas diretamente no site institucional postosdecaudas.mg.gov.br, tanto no Diário Oficial Eletrônico como no campo destinado a notícias ou editais. As informações são compartilhadas também nas redes sociais oficiais da Prefeitura. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou de em baixa cotado a R$ 5,12, com variação negativa de 0,30%. O euro também fechou de em baixa cotado a R$ 6,22, com variação negativa de 0,35%. O Plano de Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Não saia daí!